A que toca só as melhores É big, é big folinha Do Nordeste para todo o Brasil Simbora, é volume 3 O assunto download de Arapirada, Alagoas 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 As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha e bebo até me afogar Deixa as águas rolar, as águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha e bebo até me afogar Se por isso a polícia me prender, mas na última hora me soltar Eu passo a mão no saca, saca, rolha e bebo até me afogar Se por isso a polícia me prender, mas na última hora me soltar Eu passo a mão no saca, saca, rolha e bebo até me afogar Ninguém me agarra, ninguém me agarra As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha e bebo até me afogar Deixa as águas rolar, as águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha e bebo até me afogar Se por isso a polícia me prender, mas na última hora me soltar Eu passo a mão no saca, 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 rolha e bebo até me afogar Se por isso a polícia me prender, mas na última hora me soltar Eu passo a mão no saca, saca, rolha e bebo até me afogar Ninguém me agarra O suco da luz, vai, vai, concorrência Música 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 O suco da luz, vai, vai, concorrência Música 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 Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente a pessoa na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiro, cadê toureiro, cadê bola de ouro Na paz dos ganhadores, nossa, uma produção de santo Quero sentir a embriaguez do freio Que entra na cabeça e domina o corpo Até os pés Música Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente a pessoa na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelos braços Quero ver novamente a pessoa na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiro, cadê bola de ouro Na paz dos ganhadores, nossa, uma produção de santo Quero ser bem, a embriaguez do freio Que entra na cabeça e domina o corpo Até os pés Música O Duto Downloads Vai, vai, concorrência Música 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 Se você for ser sincera Música 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 Ô jardineira, por que estás tão triste, mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu no galho, deu dois suspiros e depois morreu Foi a camélia que caiu no galho, deu dois suspiros e depois morreu Vem jardineira, vem meu amor, não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita, minha camélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo seu Tu és muito mais bonita, minha camélia que morreu Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é bossa nova? Será que ele é maomé? Parece que é transeado, mas isso eu não sei se ele é Corte a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Mulher está com tudo de fora, até que eu achei muito bem Só quero ver quando o homem resolver Tira a cabeleira do Zezé, será que ele é o Zezé, será que ele é o Zezé? Tira a cabeleira do Zezé, será que ele é o Zezé? O meu defeito, ela é boa, muito boa, Zezé? Oi Padilha, vá pra casa, vá ver seu mulherão A vizinhança é boa, está assim de gavião Padilha, vá pra casa, vá ver seu mulherão A vizinhança é boa, está assim de gavião Padilha, vá pra casa, vá rever o seu amor O meu defeito, ela é boa, muito boa, sim senhor Olê, olá, big folia, tá botando pra quebrar Agora sim, agora não Formou-se a confusão Até duvida e odó Quem venha me dizer que fez xixi dentro do salão Até duvida e odó Quem venha me dizer que fez xixi dentro do salão Agora sim, agora não Formou-se a confusão Até duvida e odó Quem venha me dizer que fez xixi dentro do salão Não foi o cachorro, nem foi o gato Mas um chum, não foi o gato E foi a confusão Até duvida e odó Quem venha me dizer que fez xixi dentro do salão Até duvida e odó Quem venha me dizer que fez xixi dentro do salão Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta que o bebê quer chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mão na teira e entra no cordão Eu tenho um irmão que se chama Ana De tanto pisca-olho já ficou sem a peste Ana Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta que o bebê quer chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta que o bebê quer chorar Vai! Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí Mas a soma lá de trás gritou Ih, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí Mas a turma lá de trás gritou Ih, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí Se a gente entra no bonde ou mesmo na lotação Falando um pouco alto é faltante educação Se entra num boteco pra tomar um parati Ih, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí Tem nego bebo aí, tem nego bebo aí Tem nego bebo aí, vai, vai! Em nome de Megatransportes Transportando em todo o Brasil Simbora! Em nome de Megatransportes Contudo download, de Arata e de Arata Boas Ascenda, meu amor! Tchau! 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 Você pensa que ama Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga, tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor, isso eu acho graça Só não quero que me falte a danada da cachaça Vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Menina, vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Se alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar Pra piquenique na barra da Tijuca ou pra fazer um programa no Juar Menina, vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai Menina, vai, com jeito vai, se não um dia a casa cai O tempo não louca, de alha virada, ou é assim, meu amor? Vem cá, seu guarda, volta pra fora esse moço que está no salão brincando Com o pademico no bolso, vem cá, vem cá, seu guarda Volta pra fora esse moço que está no salão brincando Com o pademico no bolso, foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele, foi ele que jogou o pó em mim Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá, me dá Oi, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Oi, me dá um dinheiro aí Segura! Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um bar até um sucesso Dentro e fora do Brasil Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João Maria, sapatão, sapatão, sapatão Que dia é Maria, que noite é João O sapatão está na moda O mundo aplaudiu É um bar até um sucesso, dentro e fora do Brasil Maria é sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João Maria é sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João O João Cudão Lous, vai, vai, concorrência O João Cudão Lous O João Cudão Lous O João Cudão Lous Acerita, meu amor Música 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 Simbora! Com certeza o melhor do carnaval pra você! Música 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 Mais um chum com a qualidade do moral do sucesso! Música 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 Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Bola, bola em campo, a torcida é de gol Quero você morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Bola, bola em campo, a torcida é de gol Quero você morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço Simbora, vim de folia Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Bola, bola em campo, a torcida é de gol Quero você morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 meu esquadrão é de aço Por isso eu te digo, meu time é um time aço Meu esquadrão é de aço, morena Aço, 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 aço Meu esquadrão é de aço, por isso eu te digo, meu time é um time aço Bola, bola em campo, a torcida é de gol Quero você morenaço, ninguém segura o meu esquadrão de aço Conjunta o gol, vai, vai, concorrência Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 aço Bola, bola em campo, aço, 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 a Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na rua, você está pelada Você está na sua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular Eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua Com a cabeça toda nua Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada Você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, 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 você Eu quero ver mulher na rua, com a cabeça toda nua Você está na rua, você está pelada, você está na sua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada Esse ano no vestibular, eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua, com a cabeça toda nua Esse ano no vestibular, eu vou raspar cabeça de mulher Eu quero ver mulher na rua, com a cabeça toda nua Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada Eu quero ver mulher na rua, você foi aprovada Eu quero ver mulher na rua, você foi aprovada Eu quero ver mulher na rua, você foi aprovada Paz e amor Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor Todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo Levante os dedinhos, dá mão e grite assim Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor Todo mundo é meu amigo Todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo Levante os dedinhos, dá mão e grite assim Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Paz e amor Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor Guerra não senhor Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos, dá mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos, dá mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor O corpo da luz, de ará, de ará, de arcoas O homem é bom, o homem é tão espetacular Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, guerra não senhor Bracinho pra cima, na palma da mão É big folia, dizendo sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, vai, senhora, tá bom, vai Dos quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor Dos quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, todo vapor Escapei passando pelos bares Cheirei a menina, voei pelos ares No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Curta o download, vai, vai, concorrência Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, todo vapor Escapei passando pelos bares Cheirei a menina, voei pelos ares No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, todo vapor Escapei passando pelos bares Cheirei a menina, voei pelos ares No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor Os quatro que eu cheguei, todo mundo chegou Acendo a ladeira, fazendo poeira, pujando calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça, todo vapor Escapei passando pelos bares Cheirei a menina, voei pelos ares No pique do freio, caí como um raio Me segura se não eu caio 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 Se não eu caio Se não eu caio Me segura se não eu caio Você diz que ela é bela Ela é bela, sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Me segura se não eu caio Com amor e com carinho Com sorrindo eu tô chorando Me segura se não eu caio Porém poderia ser meu amor Se ela Você diz que ela é bela Ela é bela O que fica na lembrança 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 Se eu não eu caio Eu sei o que fica na lembrança 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 Eu pulo e canto outra vez Big Fulinha é 10, Big Fulinha é demais Do carnaval nos quatro cantos já cheguei Big Fulinha é 10, Big Fulinha é demais Eu pulo e canto outra vez Big Fulinha é 10, Big Fulinha é demais Do carnaval nos quatro cantos já cheguei Vai, vai! É 10, Big Fulinha do Nordeste para todo o Brasil O melhor do carnaval O que você quer tá duro, tá duro de se arrumar Não posso gastar dinheiro nem o ano inteiro economizar Você tem a cabeça cabeluda Precisa se controlar Eu trabalho o ano inteiro pra ganhar dinheiro e você gastar Inventor de comprar peruca Pensando em se arrumar Desse jeito eu não aguento com tanto cabelo para pentear Esqueça de comprar tal peruca Não precisa que você tá cabeluda Você tá cabeluda Você tá cabeluda Cabeluda, mas você tá cabeluda Você tá cabeluda Não precisa que você tá cabeluda É Big Folia, tocando em todo o Brasil O que você quer tá duro, tá duro de se arrumar Não posso gastar dinheiro, tenho o ano inteiro pra economizar Você tem a cabeça cabeluda, precisa se controlar Eu trabalho o ano inteiro pra ganhar dinheiro e você gastar Inventou de comprar peruca, pensando em se arrumar Desse jeito eu não aguento, portanto o cabelo para pentear Esqueça de comprar tal peruca, não precisa que você tá cabeluda Você tá cabeluda, você tá cabeluda Você tá cabeluda, não precisa que você tá cabeluda Você tá cabeluda, você tá cabeluda Você tá cabeluda, não precisa que você tá cabeluda O assunto não longe, dia da piraga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sucesso! Curto, pudor, louco! Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, xotos e chachados, segura as pontas, meu coração Toda essa guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Babados, xotos e chachados, segura as pontas, meu coração Toda essa guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Havia aquela fogueira que me esquentava o dia inteiro, a paz da noite Sempre a primeira festa do interior Havia aquela fogueira que me esquentava o dia inteiro, a paz da noite Sempre a primeira festa do interior Esse ano só vai dar big folia, simbora! Eu quero ver esse ano, a juventude dourada Na rua que é do povo, camisa aberta no peito Fazendo o que seus avós fizeram em tempos passados Ao som de um frevo bem quente Num passo sem preconceito, estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada, estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Eu quero ver esse ano, a juventude dourada Eu quero ver esse ano, a juventude dourada A rua que é do povo, camisa aberta no peito Fazendo o que seus avós fizeram em tempos passados Ao som da big folia Num passo sem preconceito, estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Eu quero ver esse ano, a juventude dourada Na rua que é do povo, camisa aberta no peito Fazendo o que seus avós fizeram em tempos passados Ao som de um frevo bem quente Num passo sem preconceito, estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Eu quero ver esse ano, a juventude dourada A rua que é do povo, camisa aberta no peito Fazendo o que seus avós fizeram em tempos passados Ao som da big folia Não passo sem preconceito, estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Estou aqui para ver A juventude dourada, nessa alegria de louco Entrando na madrugada Valeu pessoal A todos nós, muito obrigado Grande abraço da big folia Até a próxima, se Deus quiser Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor De amor Saudade dói que dói demais Vem meu amor Bandeira branca Eu peço paz Hoje eu acordei com saudade de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco da prazinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram Pois eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz essa canção A mesma praça A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Deixei aquela árvore tão linda onde eu Com meu canivete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu E meu grande amor então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele bom velhinho pipoqueiro foi quem viu Quando envergonhado de amor eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que eu lhe dei E a gente vai crescendo, vai crescendo e o tempo passa E não esquece a felicidade que encontrou Sempre vou lembrar do nosso banco lá na praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim 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 Obrigado.